E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais e hoje vamos aprender como ocultar os seus jogos da Steam. Ou seja, se por acaso você não quer que as pessoas saibam quais são os jogos que você está jogando na Steam ou quais são os jogos que você possui na sua biblioteca, saiba como fazer isso agora. É o seguinte, eu estou aqui no meu PC com a Steam aberta, já conectado na minha conta, e agora o que eu tenho que fazer? Eu vou lá em cima, no nome do meu perfil aqui, Drak, no meu caso é Drak, viu? Vou clicar em cima, clicar em meu perfil, após fazer isso aqui, vou colocar em editar perfil aqui, editar perfil. Depois aqui vai ter as opções na esquerda, e dentro das opções vou colocar em configurações de privacidade. E bem aqui pessoal, olha só, aqui vai ter várias opções de privacidade. Dentre elas, eu vou colocar aqui, privacidade de dados básicos, aqui está público, aqui tem privacidade do perfil, vou colocar privada. Desta maneira, ninguém vai ter acesso aos meus jogos. Tanto sobre inventário, notificações, enfim, tudo a respeito das suas informações pessoais na Steam, vai ficar oculto agora mesmo para amigos. E é só isso pessoal, já posso voltar aqui, que agora meu perfil está oculto, e se eu jogar algum jogo, meus amigos não vão saber qual jogo eu estou jogando. Então tá aí, qualquer dúvida, mande nos comentários, se gostou do vídeo, clica em gostar aqui embaixo, e é claro, inscreva-se no canal Drak Tutoriais para ver mais vídeos como este. Vejo você no próximo vídeo, até a próxima, e falou! Tchau! Tchau!